Chegou a oportunidade que você esperava aqui em Valentim Gentil, é o Jardim Sanches. Corra, construa sua casa do seu jeito, aproveite lotes a partir de 180 metros quadrados, loteamento com infraestrutura e o melhor de tudo, sem entrada, isso mesmo, sem entrada. E parcelinhas a partir de R$ 399,00. Liga, agente horário, venha conhecer aqui o loteamento, 17-348-52645 ou também pelo WhatsApp, 17-997-22-5970. Mais um empreendimento com padrão de qualidade Ibiaçu. Aqui você vai realizar o seu sonho, em Valentim Gentil, Jardim Sanches. Corra!